Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel Fossoeiro, preparado para mais um vídeo com a Moura Clube de Gamer, galera Estou aqui gravando mais um vídeo, um aviso importante para o MR Games, o Mr Games Eu estou inscrito no canal dele e tem só 9 inscritos, como eu tenho 38, eu acho que eu poderia ajudar ele e meus inscritos se inscrevam no canal dele Ele grava o Minecraft e o Crossfire, ele é o PC dele, mas agora ele está gravando um vídeo de Minecraft E por isso, ele gravou do Final Fantasy, ficou tremassa Quarenta visualizações Quarenta visualizações E... Três likes, acho Não sei Tradi, tradi, botou no Nether e aí ele postou... Olha, ele postou no Minecraft, olha... Olha, ele postou no Minecraft, olha... Vamos colocar um pouco do Minecraft Box Edition A versão, é a 15.0.0 Alpa Buides, vocês... Eu vou deixar na descrição o link É... Ele gravou esse vídeo? Olha... Ele mostrou um portal grande, olha... Vê isso aí Olha... Olha... Eu fui para cada vez aqui... Olha o tamanho do portal Olha... Eu fiz uns portais, louco Que também eu vi que... Olha, ele foi para o Nether Três para cima e o resto para lá Olha... 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 É... Tá... Trausam... Tá... Mas, né, galera? Se inscreve nas redes sociais Não tem mais Se inscreve no... Curte lá Segue lá E se inscreve no canal dele Vou deixar na descrição e... Dá like no vídeo Que mais? Comenta... Falou então... Tchau! 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 Tchau!